...tentou de frente ao imaginário que sofreu o mal, sofreu o mal da humanidade, sofreu o mal. Vem aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Vem aventurados que têm fome e seco e justiça, porque eles serão fartos. Vem aventurados que têm fome e seco e justiça, porque eles serão fartos. Jesus fala aqui, está fome e está seco e glória seja dada ao nome do Senhor. E Ele fala, o bem-aventurado, os que têm fome e seco e justiça, porque eles serão fartos. E Ele fala da justiça. Estamos aqui, muita gente pede, meu Deus, que faça justiça aqui na terra. Que faça justiça. O Senhor diz, minha é a justiça, ou minha é a vingança. Como é que diz? E nós entregamos ao Senhor. O Senhor está em Tuas mãos. Está em Tuas mãos. Faz conforme o Teu querer. E a Tua vontade na vida de A, de B, de seco e de Deus. Não sabemos qual é a Tua vontade na vida dessas pessoas. Mas Tu sabe, Senhor. Tu conheces. E é por isso que nós, o Senhor falava. Vem aventurados que têm fome e seco e justiça, porque eles serão fartos. Eles estão em busca de justiça aqui. Não é fácil. Tem tanta injustiça no mundo. As pessoas vêm, as pessoas prosperar. E cair em casa, né? E às vezes, é através da corrupção, através do roubo. E muitas vezes, as pessoas, olha, o ímpio está prosperando. E eu, que sou justo aqui na terra, que procuro fazer o bem aqui na terra, estou nessa situação. Não é assim. Muitos pensam assim. Mas só que o final do ímpio, queridos. O final do ímpio é Cristo. Em Salmo 34, vamos falar dessa passagem? Salmo 34, que fala do final do ímpio aqui na terra, que não quer andar com dignidade aqui na terra, que não quer andar com justiça aqui na terra, que quer praticar injustiça. O seu fim é triste, queridos. É triste. Ele pede o amor de Deus. Ele pede as bem-aventuranças do Senhor. Ele pede tudo isso. Quem está guardado para o justo. Aqueles que fazem o bem aqui na terra. O reino do céu está guardado para eles. Mas quem faz o mal, o seu fim é a morte. O seu fim é o inferno. Não tem esperança para alguém que tem o caminho do mal, queridos. O seu final é a morte. Glória seja dada o nome do Senhor. Está lá em Salmo 34. Vamos ler essa passagem. Salmo 37. Ele diz assim. Não te indignos. Não te indignos. Por causa dos mal feitores. Nem tem as invejas dos que praticam a iniquidade. O salmista já experiente. Uma pessoa de uma certa idade. O escritor aqui fala. Dessa pessoa, do salmista aqui. Se trata de uma pessoa de uma certa experiência de vida aqui na terra. De uma idade. De uma certa idade aqui na terra. Que conhecia muito bem a vida aqui na terra. Por causa dos mal feitores. Por causa dos mal feitores. Do íntimo. Porque cedo serão seitados. Como a erva. E murcharão como a verdura. Veja o resultado. Secarão. Murcharão. Puxarão e secarão. Como a verdura. Esse é o resultado. Do mal feitores. Esse é o resultado. De quem pratica a iniquidade aqui na terra. De quem pratica o mal. A violência aqui na terra. Ele cede. Ele murcha. Como a verdura. Ele murcha. Todo mundo. Ele definha. Ele definha. Todo mundo. No verso 3. Confia no Senhor. E faz o bem. Arbitragem na terra. E verdadeiramente serás alimentado. Glória seja dada o nome do Senhor. Confia no Senhor. Faz o bem. Arbitragem na terra. E verdadeiramente serás alimentado. Veja o que Deus fala aqui. Através do salmista. Faz o bem. Faz o bem. Confia no Senhor. Faz o bem. Arbitragem na terra. E verdadeiramente serás alimentado. E verdadeiramente serás alimentado. Não faltará o pão de cada dia. Não. Que na mesa do justo. Não faltará o pão de cada dia. Não. O Senhor susterá. As nossas necessidades. Ele não vai nos deixar. Fez o parado. Não. Por isso que ele fala. O salmista fala. Confia no Senhor. E faz o bem. Deleita-te também no Senhor. E ele te concederá. O que deseja o teu coração. Deleita-te no Senhor. Que alega no Senhor. Tem prazer na lei do Senhor. E ele. Concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele tudo fará. Não é assim que nós. Confiamos. No Senhor. E ele tudo fará por nós. Confiamos no Senhor. Glória a Deus. E ele tudo fará por nós. E ele fará sobressair a sua justiça. Como a luz. E o teu juízo como o meu dia. E ele fará sobressair a tua justiça. Como a luz. E o teu juízo como o meu dia. E o teu juízo como o meu dia. Veja o que ele fará de nós. O salmão. Olha. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Sober sair a tua justiça aqui na terra. Todo geral. A tua justiça aqui na terra. E vai glorificar o Senhor. Esse homem é justo. Esse homem faz o bem aqui na terra. E todas as pessoas passam a glorificar. Passam a glorificar. Passam a glorificar. Como a luz. Ele faz ali comparação com a luz. Porque Jesus quando estava pregando o Evangelho. Ele dizia. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem anda na luz. Não está em trevas não. Quem anda na luz. Não está em trevas. Glória seja dada ao nome do Senhor. Porque como a luz aqui na terra. Quem pratica a justiça aqui na terra. Como a luz na terra. Ele brilha. Ele brilha aqui na terra. Ele brilha. Todos reconhecem. Aquele homem é justo. Ele faz o bem aqui na terra. Quando ainda seja dada ao nome do Senhor. Descança do Senhor. E espera nele. Não te digna. Por causa daquele que prospera em seu caminho. Por causa do homem que executa as todas as tempestades. Deixa a ira e abandono o furor Não te dignos para fazer o mal Deixa a ir e abandono o furor Não te dignos para fazer o mal Porque os malfeitores serão desarracados Mas aqueles que esperam o Senhor E darão a terra Mais uma vez o Senhor fala dos malfeitores Porque os malfeitores Serão desarracados Serão ceifados Mas não é coisa boa não Ceifados Desarracados Tirados Se estão tirando o caminho do mal No final O seu fim é a morte O seu fim é a morte Não só física Mas a morte espiritual Mas aqueles que esperam o Senhor E darão a terra Mas aqueles que esperam o Senhor E darão a terra Pois ainda um pouco E o ípio não existirá Pois ainda um pouco E o ípio não existirá 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 Não querem assim Então sofrerá as consequências Não querem a salvação Não Eu quero fazer o mal que na terra Então sofrerá As consequências Não só a morte física Mas a morte espiritual arrependemos e crentes os angélios para que sejam apagados os vossos pecados é assim que eu aposto para que você se arrependa dos maus caminhos arrependa dos maus caminhos e crentes os angélios estou saindo do corpo e o índio não existirá olharás para o seu lugar e não aparecerá mas os maus herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz mas os maus herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz glória seja dada ao nome do Senhor porque os maus herdarão se deleitam na paz de Deus os nossos deleitos na paz de Deus a paz do Senhor a paz do Senhor é esse o nosso cumprimento aqui na terra para que as pessoas entendam que nós desejamos a paz a paz do Senhor a paz do Senhor queridos é isso que a nossa vida desejamos não só para nossas vidas mas para o semelhantes mas para o semelhante para que ele entenda a paz de Deus a paz de Deus em nossas vidas queridos não tem coisa mais importante aqui na terra a paz de Deus em nossas vidas glória seja dada ao nome do Senhor glória a Deus glória a Deus glória a Deus o índio maquina quanto justo me conta a ele raja os dentes o índio maquina quanto justo glória a Deus me conta a ele raja os dentes sabe o que é isso queridos quando o índio reage dessa maneira quando o mal feitou quando o marginal reage dessa maneira inveja inveja isso é o que Satanás desejava no seu coração invejava a posição de Deus Deus na sua glória quando o marginal o mal feitou vê alguém prosperando aqui na terra ele tem inveja inveja queridos é esse o sentimento eu não digo nem sentimento é essa atitude do mal feitou do marginal tem inveja de alguém que prospera aqui na terra que é abençoado por Deus aqui na terra ele tem inveja então o desejo dele é matar roubar e destruir o desejo do mal feitou é matar roubar e destruir porque ele tem inveja porque ele tem inveja do justo aqui na terra ele tem inveja glória seja dada ao nome do Senhor não é porque ele é pobrezinho não queridos ah eu sou pobrezinho coitadinho não é por esse motivo não é porque ele tem inveja mesmo inveja de alguém que se estudou de alguém que se formou de alguém que se preparou para ter uma profissão de alguém que hoje está trabalhando dá alguma posição na sua vida conquistou é uma pessoa bóstra aqui na terra então quando o mal feitou marginal vê ele tem inveja ele tem inveja esse comportamento queridos do mal feitou aqui na terra quando vê alguém prosperar quando vê alguém se abençoar está aqui na terra ele tem inveja inveja são invejosos não é porque são pobres não queridos não é porque são pobres não tem pessoas pobres mas pessoas humildes que reconhecem o amor de Deus nas suas vidas apesar da pobreza são pessoas justas aqui na terra glória seja dada ao nome do Senhor limpo e maquina contra o justo enquanto a ele ronja os dentes o Senhor se irá dele pois vê que vem chegando o seu dia o Senhor se irá deles porque vê que vem chegando o seu dia e Deus conhece o caminho do mal feitou o caminho do marginal Deus conhece e sabe que mais na frente vai chegar o seu dia vai chegar o seu dia ele não está tirando o caminho de fazer o mal aqui não está um dia vai chegar o seu dia se não for hoje amanhã mas depois vai chegar o seu dia de enfrentar a justiça vai chegar o seu dia de enfrentar a justiça queridos não só divina mas também terrena queridos tem a justiça também terrena mas também tem a justiça de Deus onde minha é a justiça minha é a vingança é do Senhor queridos é do Senhor ninguém escapa ninguém escapa aqui na terra olha eu saí eu saí vencedor eu saí vitorioso na minha impiedade eu saí vitorioso mas na frente ele vai ver o resultado um dia vai chegar o seu dia um dia vai chegar o seu dia ele vai ter que enfrentar a sua própria morte não tirou o caminho do mal não tirou o caminho da sua própria destruição e morte o salário do pecado é a morte o salário do pecado é a morte mas o doido de Deus é a salvação em Cristo é nós é diferente do caminho do bem o caminho dele é a justiça o caminho dele é o caminho que eles já nos falam das bem-aventuranças bem-aventuradas são nós quando vos injuriarem e vos perseguirem e metirem de ser todo mal contra vós revocijai-vos revocijai-vos pois tudo é o vosso danadão no céu pois assim persegui os profetas que foram após vós por causa do meu nome mora e a seja dada ao nome do Senhor então é diferente o salmista já de uma certa idade ele começava a falar das coisas da vida que ele conhecia que acontecia na sua na sua existência naquela época ele conhecia os fatos os acontecimentos do passado então ele falava os ímpios puxaram da espada e teçaram o arco para derribarem o pobre o innecessitado e para matarem de reto o caminho mais uma vez o salmista ali se expressando de Deus que os ímpios tem esse comportamento essa atitude de fazer o mal pelos ímpios e de matarem de reto o caminho eles preparam arcos para derribar o pobre fui necessitado fui para matarem de reto o caminho eles se preparam maquinar o mal para depois fazer aquele mal não é assim a palavra do Senhor está falando o salmista está aqui se expressando mas a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão e a sua espada se entrará no seu coração e o arco se quebrarão quer dizer o mal que ele está desejando para o semelhante vai se voltar contra ele um dia vai se voltar contra ele aquilo que ele está fazendo para o semelhante um dia vai se voltar contra ele aquela espada que ele lançava ali contra o pobre está um dia vai se voltar contra ele e vai se atingir como diz aqui a palavra do Senhor vale mais um pouco que tem o justo do que a riqueza de muitos índios vale mais um pouco que tem o justo do que a riqueza de muitos índios isso é verdade que vale mais a riqueza o pouco do que a riqueza dos índios do justo vale mais um pouco do justo do que a riqueza dos índios porque muitas vezes o rico confia mais nas suas posses nos seus bem materiais não é assim desse jeito que se esquece ali que não é isso que vai garantir a ele paz não é o que ele que vai garantir a ele não é que vai garantir a ele não é esperança não o Senhor diz passarão o céu e a terra mas as minhas palavras não lhe passar de conjunto apesar do pouco apesar do pouco da condição até financeira não é dificuldades que tem passado justo mas a recompensa dele é muito maior do que a do rico não quer dizer que o rico não possa que o rico almeja também o céu não não é isso não mas é porque às vezes o rico confia mais na riqueza e acham porque a riqueza é tudo aqui na terra e se esquece de Deus o que é o mais importante em nossas vidas é buscar primeiro rende-lhe e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas em nossas vidas então é isso não é pelo fato de alguém ser rico e ser póspero que ele não possa almejar o céu não isso ele pode almejar o céu apesar de ser uma pessoa rica o senhor já lhe disse nada para Deus é impossível nada para Deus é impossível não tem nada impossível para Deus vale mais um pouco que tem o justo do que a igreja de muitos índios pois os braços dos índios se quebraram mas o senhor sustou o justo mas os braços dos índios se quebraram mas o senhor sustou o justo não é assim que mas os braços dos índios se quebraram mas o senhor sustou o justo o senhor o senhor conhece o dia dos récitos e a sua herança permanecerá para sempre glória seja dada ao nome do senhor não serão desagulhados nos dias maus e no dia de fome se tratarão mas os índios perecerão e os inimigos do senhor serão como a gordura dos torneiros desaparecerão em fumaça se desfarão o índio toma emprestado e não paga mas o justo se compadece e dá porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desagregados o passo do homem bom são confirmados pelo senhor e ele deleita-se no seu caminho ainda que não ficará apostado pois o senhor o sustenta a sua mão fui moço e agora sou velho olha o salmista falando o salmista o salmista fala no capítulo 37 salmo 37 salmo no verso 25 fui moço e agora sou velho mas nunca vi desamparado o justo nem a sua descendência mendigar o pão já fui moço e agora sou velho mas nunca vi o justo mendigar o pão nem a sua descendência e a sua descendência pode a seja dada o nome do senhor é por isso por causa da inveja do inimigo da inveja de satanás quando vem alguém se abençoar daqui na terra a inveja do mal feitor a inveja do marginal quando vem quando vem alguém prosperar estudar se formar tem um padrão de vida não é tem uma condição de vida financeira tem uma condição não é do mal a minha